A Prefeitura de Caxias, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Segurança, prestou apoio ao evento de derrubada e levantamento do Mastro de São Sebastião. O evento faz parte da tradição católica e cultural de Caxias e acontece há 142 anos, no segundo domingo do mês de janeiro. Um planejamento muito grande. A gente reúne primeiro as forças, reúne as forças policiais, o meio ambiente, reúne toda a associação que toma de conta do festejo, o pessoal de Assunção, e daí a gente planeja, vem até a reserva, uns cinco dias antes, vem até a reserva para que a gente possa escolher o Mastro ideal para que não atinja o meio ambiente. O secretário de Segurança Pública, Sargento Mesquita, falou sobre a organização para manter a segurança durante o percurso. Então a gente faz todo um planejamento em cima das forças, justamente para dar essa segurança a todo o pessoal envolvido. Então hoje aqui a gente conta com a Guarda Municipal, Polícia Militar, a Polícia Rodoviária também, porque tem a travessaria ali na BR, então tem o suporte da PRF também. O vice-presidente da Associação dos Amigos e Devotos de São Sebastião, Ricardo Murilo, falou sobre a importância da tradição. A tradição do Mastro de São Sebastião começou em Caxias há 142 anos atrás e hoje nós damos continuidade a essa tradição através da nossa Associação dos Amigos e Devotos de São Sebastião. O devoto, Jean Gardilson, carregou o Mastro durante todo o percurso e falou da emoção de participar. Só quem acompanha o Mastro sabe, muita fé, eu já estou com 25 anos que acompanho o Mastro de São Sebastião. Hoje eu saio de casa cedo da manhã para acompanhar o Mastro de São Sebastião. Mastro de São Sebastião Mastro de São Sebastião Mastro de São Sebastião Obrigado.